Yuri, aqui no Shopping Interlar, Interlagos também tem tapeçaria chique e cortinas pra você que tá assistindo sob encomenda, você vem e escolhe o tecido, o acabamento, o varão, em 7 vezes sem juros agora preço de tapete, esse aqui, o chinês, 150 linhas, feito a mão e 40 por 2 4 pagamentos de R$ 99,00, peças limitadas, tem que vir correndo agora tem carpete de madeira, jib e flor, vários padrões, preste atenção no preço R$ 23,90 ao metro quadrado, aí o preço só do material pra você, você tá vendo aí toda a variedade de padrões, tapeçaria chique aqui no Shopping Interlar, Interlagos com o telefone 5565 1900, vem!